Participaram da coletiva vereadores, representantes da associação comercial e secretários municipais. O prefeito Robson Cantu anunciou as próximas obras previstas para o aeroporto Juvenal Cardoso. Entre elas está a construção de duas cabeceiras e consequentemente a ampliação da pista e capacidade para receber aviões maiores. A intenção da prefeitura, nós vamos aumentar a cabeceira número 7 com o dinheiro do município de Pato Branco. Eu não vou esperar dinheiro de fora para levar tempo para ser executada. Como aqui foi feito o projeto que vocês estão vendo aqui, de uma cabeceira, eu conversei com o deputado Jacobo que o dinheiro da segunda cabeceira, os 11 milhões, ele nos garantiu daqui uns dias vai sair. O nosso aeroporto, com a classificação 2C, nós vamos terminar o 2C, partir para o 3C, que é o mesmo tamanho do aeroporto de Chapecó e projetar o aeroporto de Pato Branco para o 4C, para 2.600 metros, já com indenizações, com cercas e preparar a cidade para o futuro que nós tanto queremos. Cláudio Miller, secretário de Desenvolvimento Econômico, falou sobre as reuniões com novas empresas aéreas e o desejo de voos de Pato Branco ao aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Esse é o nosso grande sonho e nós vamos tornar isso realidade, deixar o nosso usuário no centro de São Paulo, fazendo uma ligação de preferência diária, nós não sabemos quantas vezes por semana o nosso desejo é que esse voo seja diário, mas que o empresário possa se deslocar de manhã, no início da manhã e retornar no final da noite. O prefeito também foi questionado sobre a possível construção do aeroporto regional em Renascença. O aeroporto regional é Pato Branco, lá é uma promessa política, aqui é realidade. Você não vai ter promessa política, tem que acabar. Hoje o administrador tem que pensar que política é politicagem, já passou, gente. É realidade. Cantu falou ainda sobre a construção da usina de asfalto para Pato Branco. Essa é uma promessa de campanha e como vocês sabem, eu sou uma pessoa que gosto de pensar grande. E eu sei que o setor público trava muitas coisas, mas pode ter certeza, com vontade e ideias e com planejamento nós vamos realizar. A usina de asfalto, com certeza, o povo padobranquense vai ter sua própria usina de asfalto, inclusive, nós vamos ter o nosso britador, porque eu não quero ver mais máquina no interior. Não é que eu vou deixar sem estrada. Eu quero já preparar as estradas no interior, com a base para amanhã depois ter o asfalto e economizarmos.